O que é isso? Escova os dentes! Ok! Ei, o que aconteceu? Vamos sair, vamos lá! Uau, maçã! Uau, maçã! O que? Lavar as mãos? Tá bom! Ok! Ok! Tá bom! Yeeey! Uau! Nami para a barriga! O que? Ei, meninos! Já chega de TV por hoje! Sai, mamãe! Echa, mãe! Oh! Oh, não! O quê? Eu disse que acabaram os vídeos! Já acabou! É! É! Oh! Oxi! Ops! Vai ficar lindo! Sim, vamos fazer isso! Bom trabalho! O que tá, mamãe? Vamos fazer isso pro carro! Sim! O carro será lindo! Sim! Parece bom! Uau! Legal! Eu gosto desse carro! O quê? Eu gostei desse sofá! Meninos! Uau! Uau! É incrível! Uau! Está tão lindo! Obrigada, meninos! De nada, mamãe! Sim! Eu tenho uma ótima ideia! Vamos lá! Uau! Uau! Vai ser um superior altamente! Oh, sim! Apenas passe muito tempo com a sua família! Sim, sim! Sim! Pedra, papel, tesoura! Sim! Vamos lá! Uhul! Oh, vamos! Por aqui! Oh, não! Oh, não! Oh, mamãe, veja! Eu sei o que fazer! Ok! Me deixa tentar! Ok! Oh, mamãe! Oh, mamãe! Não! Não! Mamãe! Nick, tô aqui! Ajuda! O que devo fazer? Oh! Oh, sim! Mamãe! Mamãe! Vamos! Ok! Hum! Hum! Uuuh! Uf! Vamos lá! Ah! Ok! Doce! Delicioso! Run! Ah-ha-ha-ha-ha! Uh! Ah-ha-ha-ha! Ah-ha-ha-ha-ha! Hã? Vamos lá! Ah-ha-ha-ha-ha! Oh! Hã? Ah! Ah! Ah-ha-ha-ha! Oh, não! Mamãe, precisamos de água! Me siga! Aham! 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 Isso! Aham! Ok. Aiá! Eu acho que é uma armadilha. Ah! 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 Incrível! Ah! 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 Hum, quem é? Oh, não! O que devemos fazer? Eu não sei! Oh! Oh! Ei! Ok! Eu tenho! Ré! Oh, não! Ah, a minha está ali! Ok! Oh, não! Oh Oh